Fala galera! Beleza! Ah, que o Dotaque sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou de volta aqui no Clash Royale galera Galera, vocês acham que vocês estão achando estranho porque aqui tem 89 troféus E o baú da coroa está com zero de coisinha aqui, é zero coroas Galera, e porque tem esse baú de ouro? Galera, eu fui gravar um vídeo de Clash Royale galera E o gravador simplesmente, na hora que eu fui editar o vídeo, simplesmente não tinha áudio Aí galera, eu acho que vou deixar um vídeo aqui do lado mostrando pra vocês o que aconteceu mais ou menos Dos baús que eu abri Galera, veio uma carta no baú Que é esse daqui galera A mini P.E.K.K.A galera, que veio no baú Então, eu vou deixar aí no cantinho, beleza? Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto